Temos uma nova cartinha épica do Neymar, do FIFA. Olha aqui comigo, galera. Centuriões, tá? E olha esse Neymar aí, 91 de meio campo central. Tem outras cartinhas maravilhosas, como o Arnold, Ben Yender e vários outros jogadores. Vou pegar essa tática aqui porque tem meio campo ofensivo, que é exatamente a posição do Neymar nessa cartinha. Vamos ver se a gente consegue ele, se não conseguir. Paciência, tá? Essa... Olha só, mano. Até fiquei empolgado aqui, falando uma coisa. Aí apareceu esse Henrique Toma. Vem o Papinha aqui, Papam também. Hernando. Eu vou pegar o Henrique, né? Sai quando ele é maravilhoso. Mas essas cartinhas são da hora. São jogadores que conseguiram alguns marcos bem interessantes durante a sua carreira, tá? Como gols, partidas, mais de 100 partidas, coisa assim do tipo. É o Mbappé da Copa. Ele é apelão. Ele é apelão e eu quero ele, tá? É ele. Vem cá. Mano, poderia já vir o Ney agora e aí acabava com o vídeo, tá ligado? Eu ia sair correndo daqui, vem Ney. Vem Ney. Ai, não veio Ney. Mas olha só, gente. Sancho. Esse Sancho eu não joguei com ele ainda, né? Cartinha aí de... É... Inverno. Na verdade, as cartinhas de festas do final do ano, né? Natal. Virada do ano. Ano novo. Tudo isso. Eu vou pegar ele mesmo. Então, no time titular não tem mais como aparecer o Ney. Só na reserva, né? Porque é meio que é ofensivo e o Sancho. Mas olha, eu confesso pra vocês que eu tô curtindo isso aqui, hein? Esse Marquise aqui, herói da Copa do Mundo, tá maravilhoso. Gente, deixa o like e não se esquece de me seguir no Instagram. E no TikTok também, tá? Lucas S. Cordeiro. Vou deixar o link aqui. Bora lá bater 200k no Insta. Eu tô fazendo vídeo curtos aqui pra esse canal também. Se você não notou ainda, dá uma olhadinha depois. Eu acho que vocês vão gostar. Gundogan, vem pro time. Rapaz, por enquanto, nenhum jogador ruim. Ah, só foi falar. Só foi falar. Os caras apareceram. Vou pegar o inglês aqui. Agora temos aqui a Zaga. Araújo foi bom. Oh, o Rudger melhor ainda, né? O Rudger é o brabo do FIFA. Não tem jeito. Rapaz do céu, tá bom mesmo isso aqui, hein? Carnavarro e o Moore. Moore, quem você escolheria? Tem o Romero da Copa do Mundo beijando a taça. Que cartinha linda. Rapaziada, esse Romero tá apelão, hein? 81 de ritmo, 91 de defesa, 88 de físico. Só pra vocês compararem com o icon do Moore aqui, ó. Tem mais ritmo que o Moore. Tem mais físico que o Moore, mas perde na defesa. Na condução é parecido. Finalização ali, perde bastante no passe. É, esse Moore aqui é muito melhor. Mas é bom aquele Romero ali, mano. Fiquei de cara. Lateral esquerdo. Hum, é que deu aquela caída. Normal, sem problema. Vamos pegar o Bernard. E vamos pra direita, hein? Poderia vir mais um icon. Eu ficaria bem feliz, Donnie aí. Ah, veio o icon. O português da Lua é uma lenda. Não tem jeito, tô brincando. Tem o Montiel também. Deixa eu ver. Acho que vou dar uma chance pro português. Pra completar um goleirinho bom, Donnie aí. Please, please, please. Não foi de todo mal. Acho que o Ransdale aqui vai ser melhor. Tá, não conseguimos o Neymar que eu queria e nenhuma cartinha nova dessas centuriões. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um time bem legal com o Mbappé. Dupla francesa, né? Essa dupla francesa embaçadíssima, né? Henry e Mbappé na frente. Vamos ver se os caras vão arregaçar. Não vou pegar o Dudu aqui. Vocês sabem que eu tenho implicância com ele. Não, não, não. Até a gente comentou aí. Lucas, dá uma chance pra ele. Todo mundo merece. Todo mundo merece, é verdade. Mas o Dudu aqui não. Opa! Chegou. Centuriões Ultimate Team. Temos o primeiro representante bem na posição que eu tô precisando, gente. Lateral esquerdo. Toma, toma, toma. Boa, Jordi. Olha que cartinha linda. Ficou linda, hein? Mano, ficou linda essa cartinha aqui, na moral. Então, já apareceu um. Agora manda outro, que se chama Neymar. Aí pronto. É só vitória. 81 no round. Seguimos. Pô, pior que o draft tá bem da hora, gente. Na moral mesmo. Tá vindo muita cartinha boa. Olha esse argentino moreno aqui. Deixa eu ver. Eu tô com meio campo central bom. Eu precisava de um volante. O que eu precisava é de um volante. Tem o Zietti também. Cartinha sensacional dele. Essa cartinha aí com frontos plus da Copa do Mundo. Deixa eu ver se ele joga de volante. Esse cara aqui, não. Joga de meio campo ofensivo em ponto esquerdo. Cara, precisava de alguém que jogasse de volante aqui pra mim. Vai. Acho que eu vou pegar o Nakatinha, hein? Eu vou de Nakatinha. Vai. Opa! De Jong vai fazer a volância pra gente. Com certeza, tá? Vai entrar aí no decorrer do jogo. Mas vai fazer aquela volância pra gente ali. Pior que faz sempre que eu não jogo draft. Não tenho jogado tanto draft, né? Vocês têm notado no canal. Não tem tanto vídeo de draft assim nos últimos dias. Então, na hora da partida, eu vou tomar uma goleada, amigo. Não quero nem ver. Essa cartinha do Bergman tá bem da hora. Pior que o draft tá bom, né? O draft tá bem legal. Pelo time que eu tô montando aqui, eu tô vendo que o negócio tá bom. Vamos pegar o holandês aqui. Agora deu aquela queda bruta. Eu acho que não teremos o Neymar. O que é triste. Ai, poderia vir agora, mano. Eu ia... Nossa, eu ia ficar muito feliz, na moral mesmo. Bora, Ney. Bora, Ney. Bora, Ney. Bora, Ney. Bora, Ney. Bora, Ney. Cara, Depay tem que... É. Eu vou botar o Miller pra ganhar mais classificação mesmo. Eu vou usar o Depay. Shaw, Tiagão. Tiagão. Bora, bora, Ney. Bora, Ney. Aparece, aparece. Aparece, Ney. Ai, não vem, gente. Vem até o... Tinha nem com o cu ali. Acabei pulando e peguei o Paquetá. Tudo bem. Neymar não apareceu. Continuar montando o draft aí nos próximos dias, talvez, pra gente conseguir ele. De toda forma, foi um time bem legal, tá? Bem legal mesmo. Deixa eu botar aqui... Ó, overall tá legal dos jogadores. Se liga como o banco ficou forte, né? 87 aqui no Miller. Vem pra 85. Tem 86 aqui ainda, ó. Teve o Eni com o cu que eu acabei não pegando. Aí peguei o Paquetá no lugar dele. Mas temos um time bem legal. 88 classificação, só pra vocês terem uma ideia, né? Já dá pra começar a sonhar aí com 190. Agora não dá pra fazer mais 100 de entrosamento, mas 90 de classificação. Deixa eu ver. Ó, esse treinador aqui, ó. O Aitor Caranca. Nos deu mais um entrosamento. Ah, lembrei uma coisa bem importante, gente. Os TOT estão quase saindo. Então fiquem ligados, tá? Os jogadores aí que vão entrar no Team of the Year da EA Sports. Inclusive, eu devo fazer a votação mostrando pra vocês. Vou compartilhar o link pra quem quiser votar também. E também vou fazer um vídeo depois aí pra vocês dos jogadores que vão ganhar a sua cartinha TOT. Que vão entrar aí no time do ano. Vocês sabem que eu gosto bastante do TOT. Também tem os TOTs, que é o time da temporada. Mas só sai aí no final da temporada do futebol europeu. Que vai ser julho do ano que vem, mais ou menos. Agosto, por ali. Então tá começando a temporadinha de TOT, hein? TOT, TOT, TOT. Mas antes, vamos pro jogo aqui. Ah, o time do cara tá bom pra caramba. Tá com o Vinícius Júnior até de volante. Já vou botar o Daiong aqui, rapaziada. Vamos lá. A bola vai começar com o nosso amigo aí, pô. Jogando fora de casa, tá na tela. Lohri no gol. Vinícius Júnior aparece com Marquísio na meia cancha. E Johan Cruyff joga. Ó, Mbappé. Que bola. Aí. Golaço. No comecinho. Só no passezinho lindo. A dupla francesa, né, gente? Mbappé pra Henry e Henry pro gol. Que isso. Boa, Henry. Ó o Sancho aqui entrando, pô. Fez a fita. Ai. Ai. Agora tá fora do gol goleiro. Toma. 2x0 em 7 minutos. Não tô acreditando nesse início não, gente. A gente teve uma sorte ali. É verdade. Mas funcionou. Ó o Sancho. Ó o Sancho de novo. Que isso. 3x0 em 10 minutos, gente. Pior que o cara começou meio que me driblando ali no... Isso da partida ele saiu com a bola. Eu pensei, mano, pegamos o cara brabo. Mas por enquanto a gente... Ou a gente tá com muita sorte em encaixar os ataques. Ou ele tá moscando demais. Esse é o problema, ó. Não pode deixar essa bola nas costas. Ai, tocou. Nossa. Chutou no Rudger. Ah, escapou. Agora tomamos. No. Befezaz. Boa, bola. Rapaz, brincou. Ai. Bola dele. Ó o meio livre. Azag abriu. Driblou bem, hein. Tá aí não, né? Brincou. Ai. Agora tomaram. 3x1, mano. O time dele melhorou bastante. Ah, não. Caramba. Velho, tomamos dois gols em um minuto. O jogo tava tranquilo. Agora vai... Vai lascar pra caramba. Rapaziada, é outro jogo agora, tá? Tava 3x0. A gente tomou dois gols. Em um minuto. No final do primeiro tempo. Foi uma tragédia, mano. Se eu tivesse segurado um pouquinho ali, ia ficar tranquilo agora com 3x0. Mas vamos lá, vamos lá. Olha no meio, ó. Ah, perdeu aqui. O time do cara tá desorganizado, mas o ataque é forte. Esquenta aí. Vem, jogadinha curta. Ai, não. Boa. Mano, ele driblou pro lado errado e deu certo, velho. Boa bola pro Henrique. Faz o gol. Ai, nossa. Que chute horrível, Henrique. O goleiro dele tava totalmente fora. Vamos tomar, hein. Tá com o cara. Boa. Toquei errado. Olha aí. Mano, o jogo tá botando a bola no pé do cara. Sem zoeira, mano. Ai. Tá louco. Vamos. O que aconteceu, Mbappé? O que aconteceu? Mano, o jogo tá puxando pro lado dele demais no segundo tempo. Vocês não tem ideia. Calculou muito bem o tempo de bola e foi buscar. Defesa dificílima. Olha, botou na frente e faz... Ai, boa. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol. Filani salvou o time. Fofana. Cantorá recebe de novo. Boa defesa. Pra arriscar, pra fazer. Gol. Não tem nem o que falar. Incrível. Agora segura. Que a virada vai vir. E o choque já virou. Bora no Sam Maximan. Que isso? Ganhou no corpo do Moore. Como? Eric Cantorá. Marquinhos com ela. Alan Sam Maximan. Rapaz do céu. Tomamos virada. É, o cara não é ruim não, gente. Ele começou mal, mas ele joga bem. Vocês vêem, né? Pela troca de passe. Boa bola, Mbappé. Faz o gol. Ai, mano. Demora pra chutar a bola. Não, não entra essa bola, mano. Ó, o cara tá enrolando demais agora, gente. Conseguiu a virada, né? Tem mais que enrolar mesmo. Aqui, ó. Deixei livre. Vai levar lá pra ponta. Nossa, conseguiu pegar a bola ainda. Mano, a bola tá pegando fogo no pé dos meus jogadores. É pra eu tomar gol. É pra eu tomar gol. Como assim, velho? Os caras tão dominando. A bola tá quicando no pé do jogador e indo pra frente sozinho. Ai, que triste, mano. Tava 3x0. Tava 3x0. Terminou 5x3. O cara jogava bem, mano. O cara jogava bem. A gente começou muito bem, mas depois não aguentamos o ritmo ali. E o jogo, segundo tempo, roubou pra ele demais. A bola tava pegando meus jogadores. Podia ir pra frente. Perdi gol também. Triste. Tem que jogar mais. Não adianta. Tem que jogar mais. O Ultimate Team tô meio enferrujadão. Enfim, não conseguimos a cartinha do Ney. Vou continuar caçando ela aqui. Tá? Pra ver se a gente consegue também. Se eu consigo melhorar um pouquinho aqui no Ultimate Team. Tamo junto e até mais.